Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância As minhas necessidades, as minhas relações A minha cultura e o meu corpo Que espaço meu passado deixa pra minha liberdade hoje Não sou escrava dele Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é a minha seta O meu eixo, a minha raiz E quando eu canto cor E quando eu grito cor Quando eu espalho cor Eu conto a minha história Não sei, 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 não sei Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me desfile Você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir Me sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh não Tire isso da cabeça Põe o resto do lugar Ah, 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 ah Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Foi quando meu pai me desfile Você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir Agora é hora de você assumir Agora é hora de você assumir Vem, 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 vem Não vale a pena esperar, oh não Tire isso da cabeça Tire isso da cabeça Põe o resto do lugar Agora é hora de você assumir Aria, 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 aria de Janeiro Aria de Janeiro A cidade maravilhosa Aria de Janeiro Aria, aria, aria Carmen Miranda, Cacirinha, Pele All the love, Palm de Azucar All the little Palm de Azucar The girl, the girl The girl from Ipanema Aria, aria, aria Aria de Janeiro Aria, 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 aria Aria, 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 aria No Rio de Janeiro E como cidadã carioca que sou Não vou sossegar o meu rabo Enquanto a capital do Brasil não voltar a ser o Rio de Janeiro É o grande cartão postal Eu sou aquela branquela paulista apaixonada pelo Rio desde sempre Ovelha negra da família não vai mais voltar Eu volto, eu volto Não vai subir Ovelha negra da família não vai mais voltar a ser o Rio de Janeiro Ovelha negra da família não vai mais voltar a ser o Rio de Janeiro Se inscreva no canal. 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 Ande... Ande... E... 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 Bob... Ande... Ande... E... 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 Toma, 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 toma Vamos lá pra casa, amor Fazer uma festa, fechar comigo nessa Não vamos chamar ninguém O resto não interessa, pode vir sem pressa E a gente vai fazer o quê? Bebê, me diz, tô doido pra saber E a gente vai fazer o quê? Só eu e você, diz aí, quero saber Tira tudo, vem, me chama Toma, 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 toma Toma, 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 toma Para, para tudo, DJ Teteu, vamos fazer do meu jeito agora? Toma, 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 toma 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 Amém. 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 Vamos lá. Vamos tentar conversar um pouquinho, pelo menos. Vem. Tá bom. Ô. Tira a mão de mim. Você sabe, né? Você é uma vagabunda, né? É uma vagabunda. Tô cansado. Se ajeita, por... Se ajeita, por... Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião A mão que mata, reza, reza ou mata em vão E contam coisas como se fossem corpos Ou realmente são corpos, todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ok, vamos lá O que é a paz? Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar ninguém Aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Sem treinamento se mostra incompetente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade Cê tem mente, se é que tem algo em mente Porque a bala vai acabar ricocheteando na gente Grandes plantes, paparazzo demais O que vale é que você tem e não o que você faz Cenebridade é artista, artista que não faz arte Lá da boca ou pilates achando que já fez sua parte Deixa pra lá, eu continuo viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai Então deixa Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Agora vai em pleno deserto A tempestade de areia lhe trouxe pra mais perto Agora vem a mim semelhante Também jovem nesse jogo, mas já tão bem amante Agora vê, descer já deu certo Pois já desejei ao gênio e cruzei o dedo aberto Agora vai ter festa na floresta Mais de um milhão de bardos juntos pra essa seresta Lhe ofereço algo pra beber Cê bebe tudo sem uma gota escorrer Se sonhei, se sonhei ou se eu tô sonhando Eu não sei, só sei que eu tô gostando E o coração sambando a palpitar Nós valsando ao som daquela da Vita Me toquei que tava alucinando Um oásis com a gente lá morando Mas eu sei que você não me quer Me afobei Quando o meu beijo retribuiu Não faz mal Beijinho, não vou lhe incomodar Mil e uma rejeições já precisei encarar Mas eu sei que você não me quer Me afobei Quando o meu beijo retribuiu Outro igual Desculpe, não vai encontrar No varal do oásis eu estendo o amor Parada Parada Paparadará Parada Paparadará 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 Agora vai, agora já passou Eu fiquei meio areada que a rede balançou Agora chega desse malagouro Não sou mais um bisei Ilustro bem os meus toros Agora vai, minha letra mudou Mamma mia, cacaramba, eu quero um flop novo Agora vou ouvir o meu coração Que sabe essa batida, sai um outro refrão Lhe oferece água pra beber Fez cara feia e se danou a correr Se sonhei, eu ouvi quando acordando No deserto, seu nome ecoando Cê tem noção que consegue me afetar Mais do que a situação da política brasileira Me passei, tô sempre alucinando Vou fugir, ser um monge libertano Pois eu sei que você não me quer Me afobei Quando o meu beijo retribuiu Não faz mal Benzinho, não vou lhe incomodar Mil e uma rejeições Já precisei, cara Tudo bem Que você não me quer por aqui Me afobei Quando o meu beijo retribuiu Não faz mal O ideal é aprender a me preservar Pois eu sei, por mim devo ter mais respeito Já notei a minha saúde Vale mais que um beijo, outro igual Desculpe, não vai encontrar No varal do deserto Eu ainda estendo amor Parada, parada, parada da 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 Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo matagal Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo matagal Olha aí quando alguém lhe perguntar Já que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí É, mas foi pintando sujeira O patão não estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração E deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação E daí? Na hora do sapé cai aí o safado gritou Não precisa me bater que eu dou de bandeja tudo pro senhor Olha aí eu conheço aquele mato chefia E também sei quem plantou Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor, desconheço a semente Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor, desconheço a semente Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal Quintal E ele explotou um tremendo macacal Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal Certo E ele explotou um tremendo macacal Olha aí quando alguém lhe perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço, isso nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço, isso nasceu aí É, mas foi pintando sujeira O patão estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração E deram um bote perfeito E levaram todos eles pra averiguação E daí? Na hora do safé, caiai, aí o safado gritou Não precisa me bater Que eu tô de bandeja, tudo pro senhor Olha aí, eu conheço aquele mato chefia E também sei quem plantou Quantos federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quantos federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quantos federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente É o meu choro fácil, laço que foi dado em outra vida É o meu abraço que carrega o medo de soltar e sumir no mundo Jalú é cavaleiro caboclo elegante, cuja arma é uma flecha que voa firme e acerta o alvo É a mata que a todo tempo produz, é o melhor do amor de Oxum Hoje eu que finjo que você não existe, se sou peste de onde eu vim não me sorrirá No posto do sol encontrei o meu posto e te queimei com meus raios em grande quantia Que engraçado que me olha assim, com cara enjoada de fotografia Agora que sabe tem medo de mim, mas no seu lugar eu também teria Queria escrever uma bela canção, mas faltou caneta, faltou papel Tudo que eu tinha era papel de pão E o único blusa, um pedaço de céu Adeus, adeus céu azul Mundo em descomunhão Eu vou pra essa cidade Pra perto do tal do ego bom Adeus, adeus céu azul Não rasga a pele, fere o coração Me dê minha intimidade Pra deitar e sonhar no teu chão Tá é um precipício se fechando Uma prisão se abrindo É o dia começando Magia e sossego Desespero de vida A tá é a minha preferida É luz e paz Esperança e elegância O fim dá de toda essa andança Em me citar Hoje eu que finjo que você não existe Se soubesse de onde eu vim não me sorria No oposto do sol encontrei o meu poço E te queimei com meus raios em grande quantia Que engraçado que me olha assim Com cara enjoada de fotografia Agora que sabe tem medo de mim Mas no seu lugar eu também teria Queria escrever uma bela canção Mas faltou caneta, faltou papel Tudo que eu tinha era papel de pão E o único blues, um pedaço de céu Adeus, adeus céu azul Mundo em descomunhão Eu vou pra essa cidade Pra perto do tal do ecopom Adeus, adeus céu azul Não rasga a pele Fere o coração Me dê, me dê intimidade Pra deitar e sonhar no teu chão Vou avisar, vou avisar aos cachorros da rua Que a minha ferida crua é melhor não lamber Prazer Vou avisar, vou avisar aos cachorros da rua Que pro povo pobre a vingança pode ser mel e prazer Que pro povo pobre a vingança pode ser mel e prazer E prazer E pro povo pobre a vingança pode ser mel e prazer Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé Amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você e de mim Não sei Não sei Não sei diferenciar Ao meu passado Eu devo o meu saber e a minha ignorância As minhas necessidades As minhas relações A minha cultura e o meu corpo Que espaço meu passado deixa pra minha liberdade hoje Não sou escrava dele Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Meu caminho é novo, mas meu povo não Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é minha seta O meu eixo, a minha raiz E quando eu canto cor E quando eu grito cor Quando eu espalho cor Eu conto a minha história Eu amo, 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 eu amo Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, Rio, 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 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ah, seernando maravilhoso Rio de Janeiro Ai, 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 come a me ronda, caipirinha, peraí Oh, de novo, Pão de Azucar, oh, de novo, Pão de Azucar The girl, the girl, the girl from Ipanema Ai, 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 no Rio de Janeiro Aquele abraço, no Rio de Janeiro E como o cidadão carioca que sou Não vou sossegar o meu rabo Enquanto a capital do Brasil não voltar a ser o Rio de Janeiro É o grande cartão postal Eu sou aquela branquela paulista apaixonada pelo Rio desde sempre Ovelha negra da família não vai mais voltar Eu volto, eu volto Não vai subir Eu volto, eu volto 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 Amor é um livro Eu volto Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna Patáticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor É cristão Sexo É patrão Amor é latifúndio Sexo É invasão Amor É divino Sexo É animal Amor É baixa nova Sexo É carnaval Gloroso Amor É para sempre Sexo Também Sexo É do bom Amor É do bem Amor Sem sexo É amizade Sexo Sem amor É vontade Amor é Amor é Sexo é dois Sexo antes Amor depois Certo E depois Sexo vem Dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão E vai embora Amor vem de nós Amor é cristão E vai embora Amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval, amor é isso, sexo é aquilo e coisa e tal, e tal e coisa. Amor é sexo. Amor é sexo. Muitas gracias Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha, vento e coração Foi incender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob, um Djibout, um time na viola Com humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de Aura Boa pode merecer E ela parou e eu sorriu Deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros da rua Andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Os lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é louca mas não é besteira Não estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob, um Djibout, um time na viola Com humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de Aura Boa pode merecer E ela parou e eu sorriu E ela parou e eu sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros da rua Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros daquele velho samba Vem! 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 Vamo lá pra casa, amor Fazer uma festa Fechar comigo nessa Não vamos chamar ninguém O resto não interessa Pode vir sem pressa E a gente vai fazer o quê? O quê? Cê vê quem diz ? Tô doida pra saber Que a gente vai fazer o quê? Só eu e você, diz aí, quero saber Tira tudo, vem, me chama Toma, 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 toma É a Tainá Costa, vai Vamos lá pra casa, amor Fazer uma festa, fechar comigo nessa Não vamos chamar ninguém O resto não interessa, pode vir sem pressa E a gente vai fazer o quê? Beber, me diz, tô doido pra saber E a gente vai fazer o quê? Só eu e você, diz aí, quero saber Tira tudo, vem, me chama Toma, 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 toma Para, para tudo, DJ Ei, Teteu, vamos fazer do meu jeito agora? Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Obrigado.